Acha o fim? Isso, isso. É! É do Santos que é campeão brasileiro! Ganhou, saiu o goleiro, olha o gol! Olha o Giovani recebendo na entrada da área, rolando pra Paulinho, Camando caia, e ele marca 2 a 1 Santos. Nesse ataque do Santos, só três jogadores tocam na bola. O goleiro Edinho chuta pra frente, Wellington toca de cabeça e Camando caia, dribla, Tafarel pra marcar 2 a 0 Santos. Robert tabela com Wellington, se livra de parreira e cruza. Camando caia vai lá, marca de cabeça 1 a 1. Juventude Santos em Caxias do Sul, boa jogada de Camando caia e é Santos 1 a 0. A defesa do Flamengo se abre e falha de uma maneira lamentável. Camando caia nem pensa duas vezes, faz o gol, 2 a 0 Santos. A torcida revoltada pede time. Pra resolver a parada, foi necessária a entrada de alguém com pé quente pra pisar no barro da vila. Camando caia. Mineiro como o Rei Pelé, ele chegou de mansinho e decidiu o jogo. O primeiro gol nasceu com Jamelho. Ele lançou o Giovani que cruzou para Camando caia. 1 a 0 peixe. Camando caia. Camando caia. Depois, o Mineiro correu de novo para os braços do povo, para ser coroado rei, ao menos por uma noite. Esse dia do Pelé foi uma emoção especial, não? Pra você ter essa bela atuação? É claro, né? O dia do rei, o melhor jogador do mundo. E pra completar a festa, eu tive felicidade de entrar, marcar os dois gols e ajudar a equipe de Sanz a vencer. Toda a garra de Camando caia parece ainda não ter sido suficiente pra comover o técnico Cabralzinho. É, a torcida sempre pede aquele que não está, né? Nós é que temos que ter a serenidade necessária pra saber quem colocar e na hora certa. Você acha que agora ele tem mais chances de ser titular? Temos 25 jogadores com chances. Aquele que se mostrar melhor, sempre jogará. A ESPN Brasil pesquisou e descobriu o segredo do artilheiro. A água de Camando caia tem bicarbonato de gol. Mais gol ainda, Camando caia? É, cara, né? A procurância do jogo tomar essa água de Camando caia. Acho que tem muita força e muita fome de gol, né? Sempre agora eu acho que vou começar a tomar essa água aqui pra fazer os gols do que a equipe de Santos precisa. Olha aí, já vem Jameli pela esquerda, tocou pra Giovani. Giovani pra Camando caia. Saiu do goleiro, tocou, bateu o gol. Camando caia é o nome dele. Galo, lançamento pra Camando caia. Ronald ficou no meio do caminho. Aí Camando caia tem a chance, pé direito, invadiu! É pênalti! É pênalti em cima do Camando caia. Ele podia ter finalizado. Esperou, veio a falta por baixo. Você acompanha aí. Olha só, o Ronald, ele vem. E aí, Arnaldo? O Otacílio com o joelho deslocou. Veja, o Otacílio com o joelho direito. Tira o Camando caia. Pênalti, o juiz em cima, bem marcado. Veja a posição do juiz. Olha o joelho direito dele. Tá ali, aquele Ronaldo. Aí o Marquinho capixaba. Tome bola pra frente. Giovani parte, tenta botar a velocidade em cima do Alê. Bobeou o Alê. Partiu o Giovani. Olha o toque. O Ellerson salva. Boa! É do Santos! Camando caia número 11. Numa bobeada infantil. Bisonha do Alê. Ele tinha a bola dominada. Giovani entrou. Ela bateu na defesa do Ellerson. Veja só. Giovani entra pela direita. Tinha a bola dominada do Alê. O Ellerson sai. Ela bate no Ellerson. Bate no Alê e cai de graça pra Camando. Partiu o Marcelo. Arriscou. Bateu! Não tá valendo, Léo. Não vale. Não vale, não. Não vale, não. A cobrança. Houve alguém que fechou por ali. Tive a impressão até do toque de mão na bola. O Márcio tava em cima da jogada. Vamos esperar a repetição. Mas com muita convicção, ele apitou anulando o gol. Se ele tá com o braço levantado, é porque ele tá dando impedimento. Acho que... Se tá dando impedimento, Camando Caia. Ele tá lá na posição do Márcio, olha lá. Ele deu o impedimento do Camando Caia e foi o Camando Caia quem fez de cabeça. Na linha ali do impedimento. Olha só. Camando Caia gira. Olha aqui. Camando Caia por trás. Tava impedido. Camando Caia meteu a cabeça. Tá certo o juiz Arnaldo. Tá certo. Dá um tempo aí, Galvão. O Tirateima entra em campo para esclarecer esse lance. No momento em que Marcelo Passos toca na bola, Camando Caia está a 59 centímetros atrás do meia Leandro do Botafogo. O gol, portanto, foi legal. Duas fintas. Duas, duas. Bateu. Que defesa. Olha o Santos. Gol! Camando Caia. Mas toda a jogada foi do craque Giovani. Passados de 20 no segundo tempo. Fique ligado. Vem aí a Copa do Brasil. Só aqui no SBT. O Santos de calções pretos na frente contra a portuguesa. Gol de Camando Caia. Camando Caia que entrou no lugar de Robert mudou o ritmo da equipe. E foi dos pés dele que Giovani recebeu a bola para empatar a partida em um a um. E soltaram o grito preso na garganta. De ânimo renovado, o Santos partiu para cima. Camando Caia enfermizou a defesa adversária de todas as maneiras. Até que recebeu o passe de Wagner, entrou na área e chutou com perfeição no ângulo. Sem chances para o goleiro do Mogi. Com direito a mais comemoração. Final, Santos 3, o Gimirim 1. Se ligaram um peixe, né? Já havia prometido para o pessoal que se alguém fazesse o gol do atacante, imitar um sapo. Não sei se foi bem um sapo, um pereca, mas que valeu. Aí, o time da Vila atacou. E Robert descobriu o caminho do gol pela ponta, com o Camando Caia. A vitória veio como um presente. Primeiro no contra-ataque que Camando Caia completou. E depois na falha do goleiro Contreiras, que saiu jogando mal e acabou derrubando o Camando Caia. Pênalti. Jameli bateu e conferiu. Final, Santos 2, Real Madrid 0. Guarani e Santos estreiam no Brasileiro jogando em Campinas. Camando Caia recebe passe de Robert e chuta na saída de Irã. Santos 1 a 0. Zaga que para, pedindo impedimento. Camando Caia entra livre com tempo para driblar o goleiro Wagner e tocar macio. Piá toca para Camando Caia diminuir. 2 a 1. Logo depois de Camando Caia acertar, o goleiro Tuberquia manda na trave. Santos classificado para as semifinais da Supercopa 7, Nacional 6. O Santos se recupera. Alessandro passa e Camando Caia diminui. 2 a 1. Homenageou o Giovanni e ele autografou. Ah, olha só que legal, hein? Que bonita essa camisa. Foi na última apresentação do Giovanni em 2010. Está aqui, Camando Caia. Falta as suas assinaturas. Pode ter certeza que um dia eu vou separar ela para você assinar também. Não, pode trazer que a gente assina com o maior prazer. Pode falar. Não há muito tempo eu estive com o Camando Caia em Aguaí. O Master do Santos fez um jogo. Eu ia falar que o homem ainda está jogando bola para caramba ainda. Caia ali pela direita, corta para a esquerda e chuta bem. Ainda dá para fazer um esforcinho e já botar aí para jogar também. Camando Caia, um abraço e muito obrigado por tudo, sempre. Valeu por aquele gol na final. Dentro dos nossos corações, nós somos os campeões de 95. Campeões moral e de verdade. Bom, vamos agradecer aqui então ao Camando Caia. Camando Caia, vamos agradecer ao Camando Caia. Pessoal da Arturis aqui mais uma vez. Foi um prazer ter você, pessoal da Arturis aqui mais uma vez. Foi um prazer ter você e a gente falar da história do Santos Futebol Clube. E você, obviamente, participando aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu sei que você está na correria aí no final de semana, mas foi um prazer ter você conosco aqui, viu? Que isso, Vanderlei. Eu tenho um carinho especial por você. Acompanho o teu trabalho também aí. Wesley e todos aí. Cara, a gente escutar as histórias de vocês aí é muito legal. Eu fico feliz de ter jogado tantas glórias. De ter trazido aí alegrias para vocês aí. Infelizmente, naquela final, o gol não tive culpa. Foi o árbitro que anulou. Ia ficar tirando o título. Sempre que precisar, você sabe que eu estou sempre aqui à disposição. A pousada aqui está de portas abertas aí para você e dar as suas quando quiserem vir. A gente está pessoalmente aqui tomando café ou está jantando junto aí. E colocarmos a conversa em dia. Partiu o Marcelo, arriscou, bateu! É do centro! 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 Obrigado.